Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, você que está aqui no Omni para mais Jurassic World Evolution 2, Desafio Jurassic, eu sou o Vitor. E eu sou o Masha, agora no Noroeste dos Estados Unidos. Isso, garoto. É, é, tô loucaço. Mas você aí que tá loucaço também, deixa... Você tá loucaço também? Deixa aí seus comentários, deixa a sua expressão, deixa o seu pedido. Você que quer ver mais dessa série, deixa o seu elogio, sua crítica, sua sugestão. E agora entra um disclaimer rápido. Primeiro, estamos jogando com a versão 1.4.6 do jogo. Então, se você tiver no futuro e tiver alguma alteração, a culpa não é nossa, a culpa não é do Vitor. A culpa é do Cabral. A culpa é do Cabral. Exatamente. Estamos jogando com todos os DLCs disponíveis até essa versão. Ou seja, o DLC do acampamento Jurassic, agora eu sei o nome. O DLC do domínio, do filme, do Jurassic World Domínio. E o pacote deluxe do jogo. Estamos também usando o mod, o mod de aceleração do tempo. Ele não dá nenhum benefício pra gente, ele só aumenta a velocidade do jogo. Pra gente poder gravar isso aqui mais rápido e não ficar um negócio entediante demorando horas pra gente fazer. Isso aí. E por último, mais ou menos importante, tanto o link do mod, se você estiver no PC jogando. Quanto o link de um planejador de cercadinho, um planejador de habitar. Vai estar apinado no primeiro comentário deste vídeo, quiser abrir, pra poder se planejar. Porque é sempre bom combinar espécies nesse jogo. Você é só ir lá e ser feliz, tá em português, tá lindão, é maravilhoso. Olha aqui. E aproveite bastante. Vambora, Vitor. Vambora, vambora. Ah, e o disclaimer maior deles. A gente não vai ensinar a fazer rápido. Aqui é com qualidade. Você desbloqueia tudo que tem pra desbloquear. Mesmo fazendo um demorado, pode demorar. Aquela meta que existe é só um parâmetro. Pode ser mais do que isso, fique à vontade. A gente aqui não é rápido. Aqui é qualidade, não é rapidez, é tranquilidade. Deve ser calmo, tranquilo, bebendo uma cerveja, tomando seu refrigerante, tomando sua pipoca e jogando. Vambora, Vitor. Agora sim. Vambora, vambora. Noroeste dos Estados Unidos. Construi um parque de carnívoros no topo da montanha. Com vistas de tirar o fôlego e predadores surpreendentes atraindo caçadores de aventuras. Alcançar cinco estrelas deve ser fácil, não é mesmo? Esse é legal. Esse foi um dos que eu mais gostei. Errou de veganos. É. Teve aqui que eu consegui, ó. Bati a meta. Que isso? O máximo passo é dobrar a meta. O dinheiro de sinal inicial, quatro milhões e quinhentos, é alguma coisa. Somente visitantes de aventura em gerais, o contrário do mapa da Alemanha. Herbívoros limitados, só os herbívoros pequenos, vocês vão descobrir o porquê. Na verdade o porquê é por conta disso aqui, ó. Alimentadores bloqueados só com duas estrelas e meia. E no máximo cinco abrigos. Bora lá, Vitor. Bora. Aqui o de sempre. Pausou. Cortou a abertura. Nonos cientistas. Ah, já temos aqui um bom aqui, ó. Pesquisa mais barata, tratamento mais barato. Gostei. Meu único problema é que eu vou demitir uma das duas. Eu só não sei, ó, com essa quatro aqui de incubar, de, de... Genética. Hum. Vamos ver quanto de genética eu preciso. Eu quero, eu tenho que primeiro desbloquear um Carnotauro. Preciso de quatro de genética. Se eu mantiver essa de dois aqui, já não rola. O jogo quer... Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Vou ficar com as três. Vamos ver se eu consigo fazer o que eu quero com as três. Senão a gente... A gente desfaz, desfaz, desfaz. A gente joga a gravação no lixo e começa de novo. Exatamente, exatamente. Vamos começar. Como é que a gente começa? Primeiro a gente precisa de um... Opa, sabe? De um gerador. Não sei porque que eu fiz aquele caminho ali. Estou... Estou louco. Estou loucaço. Estou loucão. O senhor está pensando no futuro do parque. Estou, estou pensando. É... Tá, já sei porque que eu fiz aquilo ali. Porque essa organização aqui está horrível. Vou fazer um bagulho assim, câmera. Eu não sei que fique tanto. Por favor, câmera. Fique na moral aí. Vou botar assim. Tá bonito. Nem um pouco. Mas tá útil. O importante é que tá bonito. O importante é que tá funcional. Exato, exato. Deixa eu dar um plus, um boost aqui. Beleza. Agora a gente pesquisa. Você, galeria de observação. Aqui já dá até pra pesquisar direto. Tá vendo? Pesquisa mais barata. Precisamos de alguém com você. Show. Vai lá. Pesquisa, minha garota. Pesquisa. Oi. Pesquisa. É... Agora a gente precisa. Pesquisa. De vocês. Construir um servidor de galeria. Tá. Sem problemas. Precisamos também de vocês. Hum. Aqui ó. Já precisamos ter um dinossauro. Já tá... Já tá ficando complexo. Mas nem tanto. Colocando dinossauro pra rolo. complica a nossa vida. Isso. Exatamente. Mas aqui... Eu fiz besteira. Pra variar. Ok. Hoje eu estou relapso, Vitor. Hoje eu estou... Relapso. Se eu ceder um desconto. Eu estou me dando alguns. Mais do que deveria. Eu vou colocar um esquema aqui. Já planejando... Será que dá? Não. Tem que fazer o... A... Tem que fazer o bagulhete ali. Que eu esqueci o nome agora. Deixa eu colocar você aqui. Se eu não me der pelo menos uma dica. Fica difícil de ajudar. Central elétrica pequena. Ah, sim. Não tem dica. Se eu te der a dica. Eu lembro do que que é. Foi aqui. Vamos lá agora. Cadê? Energia. Central elétrica pequena. Pesquisa mais barata. Tratamento mais rápido. Oi. Temos que fazer um dinossauro. Se eu vejo. Já consigo fazer o dinossauro aqui. Galimino. Ah, não. Estrutiomimo. Estrutiomimo. Oi. Oi. Estrutiomimo. Selecionar... Modos operários. Você que já viu. Isso aqui você já sabe de qual que é que tem que fazer. É igual o primeiro cenário. Nada vai mudar. A gente finge que vai liberar para o transporte aéreo. Ele libera a construção. Ah, tá. Tá terminando de fazer a outra pesquisa. Tomei um susto agora, malandro. Tomei um susto. O jogo te deu um bigode? O jogo me deu um... Pô, fui bigodeado pelo jogo. A gente vem aqui. Faz você. Pesquisa mais barata. Você consegue fazer isso sozinho. Cadê o outro? Para eu apressar. Velotitar. Velotitar. Que a gente pode liberar depois. Não precisamos. Não, você já tem serviço pequeno. Cadê o... Você que eu quero. Não. Eu vou precisar da outra sim. Pá. Foi. Cadê? Agora você vem aqui. Pá. Atratividade. Atratividade. Foi. Com ask não vai né filhão. Com ask fica puxado pra caramba. Tá indo, tá indo. Tá devagar, mas tá indo. Foi. Agora a gente tem as construções principais. Certo. E a construção de atração de visitante. Vou trocar aqui para colocar a instalação elétrica pequena. E a gente volta quando tiver tudo organizado. Não é isso Vitor? Isso aí. Então. Bora. Transição de organização. De volta hein. De volta. De volta. Eu pesquisei aqui. A gente está pesquisando o Carnotauro. Sim. Já vou mostrar como é que a gente vai usar ele. Pesquisamos centro de funcionários. A guarda florestal. Instalação de resposta quer dizer. Aqui já estava pesquisado. A gente colocou. Aqui ó. Já está aberto. Mais módulos. Mas aqui a gente vai ter que aumentar a nossa logística. Pesquisamos. E a central elétrica. Então aqui a gente tem a estação elétrica pequena. Aqui o centro de ciência. Centro de funcionário aqui. O centro de expedição aqui em cima. Aqui temos o abrigo de emergência. Um hotel que está dando conta do recado. Um banheiro que está quase dando conta do recado. Mas por enquanto não tem necessidade de colocar mais ninguém. E estamos no azul Vito. Estamos flutuando. Sem nenhum dinossauro fazendo dinheiro. Então se você quiser deixar o jogo rodando e sair. E aí obviamente tem que voltar um pouco para conta das tempestades. Mas tirando isso se você quiser rodar. Só quero dar o próximo passo depois que tiver 100 milhões no jogo. Vou esperar. Fique à vontade. Espere. Não tem problema. O jogo não vai sair lugar algum. Só ter paciência. Só. Exatamente. Só ter paciência. Mas se você quiser continuar. Você pode continuar. O que eu vou fazer aqui. Porque como esse cenário aqui é mais restritivo. Deixa eu mostrar. Cadê aqui. Vições. As condições do cenário. Eu só libero os alimentadores com duas estrelas e meia. Ou seja. Como que eu vou alimentar os meus carnívoros. E pior. O primeiro grande carnívoro que você libera. É um Carnotauro. Que tem uma. Um apetite. Não. Como ele tem os chifres e tal. O nível de segurança dele é muito alto. E as suas cercas iniciais. Não dão conta do recado. Não segura o Carnotauro se ele estiver puto. Se ele quiser fugir amigo. Ele vai fugir. E acabou. E é isso aí. Então você precisa mantê-lo. De bem com a vida. De bem com a vida alimentado. Como? Usando. O mesmo estrutiomimo que você fez para liberar ali ó. Os. Os. Vamos liberar essa aqui. Qual vamos? A pesquisa. Essa aqui ó. A construção das principais visitantes. Você vai ter que fazer de tempos em tempos. Para alimentar os seus Carnotauros. E por que Carnotauros? Porque Carnotauros vão bem com Majungasauros. E com Abertossauros. Majungasauros são os próximos aqui na lista. Tá vendo? Uhum. E o Abertossauro é logo aqui em cima. Então você pode escolher qual dos dois colocar. Tem o Baryonyx com o Sucomimo. Também é muito bom. Mas o Sucomimo acho que tá mais para cá ó. Tá mais longe. Você precisa de mais coisas para chegar até ele. Então o seu primeira dupla vai ser o Carnotauro com o Majungasauros. Mas vamos primeiro mostrar como é que você vai manter os dinossauros vivos. Não é isso Vitor? Isso aí. Se eu chamei novamente a transição. Transição? Essa eu não sei de que. E voltamos Vitor. Voltamos. 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 Ah peraí que vou mostrar um negócio aqui que dá para mudar. O que? Vou botar o parque de dia. De dia. É aqui. Jogabilidade aqui ó. Horário. Dia. Dia. Pronto. Agora tudo as claras. Que a gente joga as claras. A gente colocou um centro de funcionário. Eu não lembro se eu já tinha feito. Hum. Eu acho que não. Bem. Tá aqui. A gente colocou mais um nível de centro de atratividade. Você vê que eu coloquei quase todos. Só faltou um extra. A gente só tinha... O nível 1 é só cinema. Né? Uhum. E aí o próximo nível libera mais esses aqui. Eu acho que no último nível são 12. Eu acho que você tem... Ou 9. Uma parada essa. São bastantes. E... Eu só não coloquei o zona de fóssil. Porque ele atrai visitante vegetação e visitante luxo. E são justamente os dois que não vêm ao nosso parque. Então não faz sentido. Então não faz sentido atrair esses dois né. Você pode ver aqui que é tipo 0%. Então... Aí aqui. Aí eu coloquei esse centro de expedições. Vamos atrás do Carnotauro. Estamos com 100% de genoma do Carnotauro. Que foi aquele que eu falei pra gente investir primeiro. Coloquei já aqui já as atrações médias. Você vê que a cobertura tá meio que indo. Pra mostrar que mesmo jogado a coisa funciona. Tive que colocar outra central hidroelétrica, outra central elétrica aqui por conta da jaula. Aqui já coloquei o almoço dos Carnotauros. Os Estrutiomimos. E agora a gente vai liberar os Carnotauros finalmente. Ô rapaz. Volta. Volta. Ah! Acho que não era isso que o senhor queria fazer. Eu esqueci de tirar o mod. Tá faltando areia aqui. Então vamos lá pra areia. Cadê a areia? Que é estar. Você vai se preocupar com o bem estar dos Estrutiomimos? Sim. Porque se eles ficarem muito bolados da vida. Eles vão. Eles podem se machucar. E aí cai o meu. Cai a minha atratividade de visitante entendeu? Entendi. O gosto da carne fica pior. O Carnotauro reclama. Exatamente. Então aqui ó. Cada Estrutiomimo é uma presa pro Carnotauro. Então acaba melhorando esse esquema aqui de presas. E aqui a gente pode ir fazendo outros Carnotauros. Só vou modificar o Genoma. Só pra vocês verem quanto precisa. Um jeito diferente aqui é colocar areiatório na cor da pele. E o padrão é aleatório. No início não tem nenhum padrão. Então faz muita diferença. Você pode colocar aqui e investir em vida longa. Vai aumentar o preço. Mas os dinossauros vão viver 50% mais eu acho. Aqui a gente precisa de 8 de genética. Eu contratei 2 cientistas e melhorei meus cientistas anteriores. Mas deu. Pode ver que a gente tá fazendo aqui 290 de lucro por minuto. Isso sem contar os Carnotauros. E com uma baixa demanda. Eu poderia colocar aqui os serviços médios. que provavelmente vai melhorar a minha lucratividade. Deixa eu já ir colocando aqui. Muita coisa. Muita coisa cara. Esse jogo é extremamente demandante de coisas. Oi. Vamos ver se a gente tem um com os Carnotauros aqui. Estão felizes. Os Estrutiomimos não estão muito felizes. Acredito eu. Liberou o caminho lá. Que era outra coisa que eu queria também. Outra mensagem urgente. Animal selvagem dentro da construção. Ué. Não. Não tem problema não. Ah isso é só evento né. É só evento. Por que que o nosso lucro está baixo. Mesmo com o nosso rendimento lá em cima. Por conta disso aqui ó. Não. Até que a nossa capacidade de caminho está bem. Então retiro o que eu disse. Retiro completamente o que eu disse. Nosso problema está na avaliação de alojamento aqui ó. Que está baixa. Tem que melhorar o hotel? A gente tem que construir outro hotel. A pergunta é onde? Vou construir aqui. E seja o que Deus quiser. Este é um parque de demonstração. Não estou preocupado com beleza. Ai. Pronto. Notas. E lamba. Ai meu Deus. Mais um problema. Aumente o número de visitante. Vai aumentar sozinho. Vamos aqui colocar mais dois carnotauros. Os dois com vida longa. Não tenho dinheiro. Tenho que esperar. Tem um milhão e seiscentos. Aqui estamos tendo lucro. Por que que aqui não está tendo lucro? Acho que é porque está longe demais daquele outro. Então isso aqui não pode ficar tão longe. Mas agora já foi. Isso. Vamos um milhão e seiscentos. Vamos um milhão e seiscentos. Aí. A gente coloca esses dois carnotauros aqui. Ah. Precisamos de você. Segura aí. Segura essa mariola. Aí ó. Mais de quinhentos mil por minuto. O imposto de renda começa a incidir sobre o nosso... Aí ó. Comeu um. Aí você pode vir aqui e retirar. Ou deixar. Com o tempo o corpo some. Um pouco de dignidade pro próprio... Pro pobre do estúdio mesmo. Não. Zero dignidade. Beleza. Agora aqui a gente já conseguiu. A gente está descontente. É. A gente está descontente porque eu não coloquei ela pra... Pra... Descansar. Ah. Você vê que randomizou a cor do carnotauro aqui. Pelo menos esse aqui está diferente. É isso. Vamos ver se eles vão se dar bem. Se está tudo certo. Está tudo certo. Esse está com energia... Opa. Não. Está faltando... Caiu areia. Caiu areia. Temos que botar mais areia. Temos que botar mais areia. Temos que botar mais areia. Porque está de boaça. Pronto. Foi. Então... Teoricamente aqui. Se vocês olharem. A área. Ainda tem um superávit aqui na área. Está vendo? Uhum. Então teoricamente a gente ainda consegue ir colocando mais carnotauro nessa... Nessa cercada aqui. Nessa jaula. Além de já poder ir pesquisando o Majungasauro. A gente vai precisar melhorar os nossos cientistas, mas com o dinheiro que a gente está fazendo é tranquilo de melhorar os cientistas. Então a gente, sem precisar mexer aqui, obviamente você vai precisar reorganizar isso um pouco. Mas o que eu quero dizer é, com esse bocado aqui de espaço e com só essas espécies, a gente já tem uma quantidade... Cadê? Onde é que eu vejo? Aqui. A gente já tem uma quantidade interessante de dinheiro, entendeu? Esse é o esquema. Quanto que a gente está fazendo por minuto? Olha lá, 366 por minuto. Isso por conta da incidência do imposto de renda ali, que por enquanto ainda está pouquinho. E é isso, Vitor. O que mais eu pesquisei aqui? Eu pesquisei você aqui para melhorar o cientista. O próximo passo aqui seria pesquisar a instalação paleomédica para caso algum bicho fique... Algum dinossauro fique doente. E eu acho que já podemos mostrar o parque 5 estrelas. Vambora, Vitor? Vambora, vambora. Vambora, cadê o seu mandio aí, ó? Transição 5 estrelas. Então foi, Vitor. Estamos aqui de volta. Aqui é uma pequena organização. Você vê que o combo... Eu fiz um combo Alberto, Sauron e Carnotauro aqui. Sim. Continua funcionando. Tem uns geradores de backup ali. E eu usei todo o espaço do parque, diferente do outro que sobrou alguma coisa. Verdade. Aqui não sobrou foi nada. Então, eu novamente mantive... Eu acho que eu mexi um pouco nesse ponto de chegada. Não sei precisar o quanto, mas foi só um pouco. Mandei os meus prédios de utilitários aqui para cima, para essa... Essa nésgica que tem aqui, né? Essa península de... Essa península aqui em cima. Aí aqui eu tenho o Carnotauro com o Aberto Sauro. Aqui em cima. Aqui eu tentei fazer um combinado Trodonte com o Compsognato. Não funcionou. Os Trodontes comeram os Compsognato. Aqui eu tenho um... Deixa eu aqui, pronunciei isso melhor que eu. Kianzou Sauro. Que? Como é que é o negócio? Eu tenho Kianzou. Kianzou Sauro. Isso aí. E um Majungasauro, que vão juntos aqui. Aqui, inclusive, eu tenho que repovoar essa... Essa... Cercado aqui. Esses bichos estavam morrendo há pouco tempo. Aqui a gente tem o combo Sukomimo-Baryonyx. Estudo nessa reta aqui. E aqui em cima, Metreocanfossauro. E eu fiquei de botar mais alguém aqui que eu esqueci. Mas de qualquer forma, já foi. Só o Metreocanfossauro aqui. Só o Gizinho já tá rolando. Resolveu. Resolveu. Aqui em cima a gente tem o Aviário. Com três espécies. Tapejara, brasileiríssima. O Quetzalcoatlo, mexicano. E aqui tem um Dimofodonte, que é americano mesmo. Tudo neste grandissíssimo deste Aviário. Esse Quetzal está sentado no ar. Por que não? Se não me engano, aqui dentro tem três Quetzals, não é? Um, dois... Não, tem dois. Tem três. Três Quetzals. Você vê que com essa quantidade aqui, cada pontinho desse aqui é um Aviário. Então você conte aí e fique à vontade. Com isso você consegue colocar confortavelmente três Quetzals. Você tá confortável aqui, não? Tá lá. Bastante espaço sobrando. Porra, só alegria. Aqui. E a Tapejara caça o Dimetrodonte e o contrário. Então vira e mexe você tem que ficar colocando novos dinossauros, é, novos répteis voadores aqui dentro. Esse outro Aviário tem o quê? Vou mostrar. Desse lado de cá a gente tem um Tilosauro e um Plesiosauro. Também o Tilosauro vai caçando os Plesiosauros. Então você tem que ficar recompondo aqui. Apesar deles dividirem bem o ambiente, ele vai caçando o outro. Um jeito de diminuir isso que eu achei é colocando uma quantidade de alimentador igual à quantidade de espécies ou mais. pra ver se um alimento disponível seria num caça ou outro. Mas não tenho tido muito bom sucesso com isso, não. Aqui a gente tem uma Geosté... Uma Geo... Com uma... Megoa... Esterbergia. 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 Um Pteranodonte clássico já. Super clássico. E um brasileiro Topreognato aqui, ó. Cadê o Topreognato? Está aqui atrás. Também está voando... Está flutuando no ar sem balançar as asas. Na terceira e última parte aqui do parque, a gente tem... Eu fiz essa jaula aqui que... É bem heterodoxa. Você pode ver que a jaula é fininha e vai pelos cantos ali. Verdade. Com o espinossauro. Deu pra colocar um espinossauro aqui. E um monte de compsognatos. Acho que tem dois espinossauros aqui. É, tem dois. Esses espinossauros têm o... A característica humilde. Que diminui a necessidade ambiental dele. Você vê que esse aqui só cabe se for humilde. A maior parte desses dinossauros são humildes. Então, tem característica humilde. Por isso que eles estão... Eles conseguem ficar nesses espaços mais apertados. Aqui a gente tem um Dracorex. Um Estrutiomimo. Coloquei os herbívoros aqui porque eu não estava conseguindo chegar no limite de espécie. Que é bem alto aqui nesse parque. Eu esqueci de ver, mas é bem alto. Ah lá, são 20 espécies que você tem que colocar. Então, é bem puxado aqui. Você conseguiu entulhar todo mundo. Um Dimetrodonte. Que faz parte do pacote do domínio. O Quetzal também faz. E um Dracorex. Eu já tinha falado. O Dimetrodonte é carnívoro, mas vai bem com herbívoro. Ele não caça nem o Estrutiomimo, nem o Dracorex. Então, o Dracorex e o Estrutiomimo também toleram o Dimetrodonte. Então, é tranquilo. E é isso, Vitor. Essa é a beleza. Esse foi um dos parques que eu mais gostei de fazer. Fiz aquele esquema. Modifiquei as cercas por cerca pesada. O Spinosaur é o único que consegue fugir. Porque quando você vê ali, está vendo? Seis. O único cerca com seis é a cerca invisível. Que tem no DLC do domínio. Essa cerca aqui é no máximo cinco. Então, o Spinosaur consegue fugir. Mas eles têm se comportado bem. Mais o quê? Está bonito, está bonito. Está bonito, está belo. Coloquei bem apertado aqui justamente para ter espaço para os dinossauros conseguirem colocar a maior quantidade possível de espécies de dinossauros que descem. Aquela macete do espaço, do caminho. Não colocar poucos caminhos. Aumentar a bitola do caminho ao mesmo tempo que você aumenta a quantidade de caminhos pelo parque. Com o aviário. Com o aviário. Faça uso do tour. Você consegue fazer. Você consegue botar um... Sair de um lugar para outro aqui. Está vendo? É bem útil. Faça uso deles. Do... Do... Da lagoa. Não tem muito jeito. Tem que ser as galerias mesmo. De visitante. Então, isso tem que ficar perto do seu... Da sua... Dos serviços. Do hotel. Do banheiro e do abrigo. Não tem muito o que fazer. E é isso, Vitor. Se você tiver alguma outra sugestão, deixa aí nos comentários que a gente vai ler. Vai comentar. Vamos dar joinha. Essa é a minha sugestão. Esse é meu parque. E... Mais alguma coisa, Vitor? Para adicionar? Eu não. Eu não sou ninguém para comentar, não. Estou aqui. Se você observa, faça com os comentários impertinentes. Só para ver que aqui está com cinco estrelas. Quando eu começar a rodar, minha estrela vai cair. Porque o jogo vai recalcular. Ele precisa de um tempo. Se eu deixar aqui quieto, as estrelas vão subir novamente. Mas eu não vou deixar quieto, não. Esse aqui já está bom. E é isso, Vitor. Acabou. Acabou do verbo. Não tem mais. Mais um desafio para a conta. Mais um... Mais cinco estrelas. Mais algumas peles. Para você colocar. Deixar os seus dinossauros bonititos. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa para adicionar? Mais alguma coisa para subtrair? Aquele comentário maroto. Quem chegou até aqui, deixa aquele like. Deixa a inscrição. Já está curtindo. Conta para a gente o que você acha que pode fazer de conteúdo diferente relacionado a esse jogo. E até o próximo episódio. E até o próximo episódio, minha gente. Como sempre, só uma última dica. Não contrate cientistas se você não estiver te fazendo dinheiro por minuto suficiente. Olhe sempre o salário de cientista, o dinheiro que você está fazendo por minuto. E vá subindo aos poucos. Faça todas as pesquisas que você achar que deve com aqueles cientistas que você tem. E só passe para o próximo nível para contratar mais cientistas ou melhorar seus cientistas se você tiver dinheiro. Não, seu dinheiro vai embora. Vai igual ralo. Vai tudo embora. Então, dito isso. Curtiu? Clica aí no retângulo do vídeo para ver o que a gente tem feito de mais novo. Ou clica no meu retângulo para ver o último cenário que desbloqueia coisas. Aqui, rapaz. Quando a gente estiver disponível. Quando a gente tiver feito ele. Vambora. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.